7 horas e 52 minutos, Cato Lintanã trazendo informações sobre a Viapar que sentou para negociar com os moradores de Arapongas, Cato? Isso, para a redução do pedágio, que era uma coisa que eles realmente queriam, porque já não aguentavam mais 8h20 de pedágio para lá e para cá. Então ontem o prefeito de Arapongas e os representantes da Viapar discutiram a possibilidade de reduzir a tarifa do pedágio da BR-369, que fica entre Arapongas e Rolândia. Até agora, a gente falou-se em redução de até 79% do valor, só que a medida valeria apenas para veículos com placas de Arapongas. Se isso for aprovado, a mudança pode resolver o impasse entre os motoristas e a Viapar, já que há meses eles desviam do pedágio da BR-369 por uma estrada de terra que fica a 500 metros da praça de pedágio. Só que o local é constantemente fechado pela concessionária e em seguida reaberto por moradores e trabalhadores ali da região. O último registro, inclusive, dessa história foi na noite do dia 4 de julho. Quem utiliza esse local furou os pneus de uma máquina que mais uma vez bloquearia a passagem. Então na reunião de ontem, dessa quinta-feira, a Viapar propôs um desconto de 50% na tarifa para veículos de passeio, vans, ônibus e caminhões. Só que a prefeitura conseguiu um desconto de 79% para veículos de passeio e 74% para veículos pesados com até três eixos. Seriam beneficiados trabalhadores, estudantes e doentes que comprovem a utilização frequente de trechos de curta distância da rodovia. Além disso, cerca de 9 mil passagens podem ser liberadas com a instalação de dispositivo automático para esse pagamento. A questão já foi apresentada aos integrantes do movimento Tarifa Zero, que busca uma isenção no pedágio, no pagamento do pedágio. E caso passe a valer, a tarifa para veículos leves de Arapongas vai de R$ 8,20 para R$ 1,70 e para veículos pesados vale o desconto de 74% em cada categoria. Decidem hoje isso daí. Me parece justo, me parece justo. Eu acho que é o seguinte, ainda tem algo a melhorar. Arapongas para a Holândia e também de Holândia para a Apongas. Isso aí. Eu acho que ainda dá para melhorar. Mas assim, Viapar, é isso aí mesmo, viu? Eu não sou o dono da razão, não que meu elogio vá mudar a vida de vocês. Até porque desci o sarrafo e desci pesado aqui. Mas é isso aí. Sentar para negociar, conversar, diálogo, sem truculência, parabéns. E já que estamos reconhecendo isso daí, eu fui a Curitiba esses dias e fui para Cascavel também esses dias. É impressionante. A qualidade do asfalto ali pela Viapar merece muito elogio. É outro asfalto. Você vai para Curitiba e está uma desgraça aquele asfalto. Uma desgraça. Você vai para Cascavel um tapete, um tapete, tapete, tapete. Parabéns, viu? Não é só porrada não. A gente elogia também quando tem que elogiar.